Lê, 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 Lê Lê, 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 L Eu sei que me lava tanto, meu coração me lhe para. Mañanita, me cantei, meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para, meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Eu sei que o meu coração me lhe para. Oh, oh, oh Os amores frutais, e a mim me gusta o maracato, fruta o maracato, os reis de España me gostam, os de borbona. Ayer a Trianeri se chamaba Cane, e era uma gitana graciosa e um ca. Que andando e bailando era incomparable e por tu tafana era renombrar. A rosa e a camellia não se podem comparar Porque tu arca lá que me diga, caçar me engança Porque tu arca lá que me diga, caçar me engança Porque tu arca lá que me diga, caçar me engança Porque tu arca lá que me diga, caçar me engança